Vamos lá, pessoal do Crack Raiz, obrigado aí aos vídeos que vocês vêm mandando pra gente, aí o que vem crescendo muito o YouTube aí, o pessoal ali, vamos lá, pode soltar a bolsa. Esse gol olímpico? Ah, o goleirão tá de sacanagem. A verdade não foi gol olímpico, a verdade foi gol contra, né? Ele bate a bola, o goleiro vai, segura e entra dentro do gol. Agora ele tinha que ter dado um tapa, técnica, pô, você tem que treinar, né? Aí a bola, a falta agora aí, ó, nossa que golaço. Gol bonito, você vê, terrão, o cara bate forte na bola, seco, você vê que a bola sai seco, ó. Passa no meio da barreira, golaço, 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 ó. Ó que gol, o terrão do Coins era assim. Mas eu não treinei lá, né? Foram os meninos da base que treinavam lá, né? É porque eu gosto de ver esse raiz, né? Que aí é uma coisa legal. Nossa, você vê, o cara tá no campo, ali tem grama, mete a corta a bola, recebe, não deixa a bola cair. Olha lá a Miller, né? Faz um golaço, né? Você vê que não tá impedido, o zagueirão mal posicionado, o goleiro tem, mas não dá. Aí é gol de craque mesmo, aí ó, grama boa, grama não sei o quê, frango do goleiro, bateu bem na bola, mas o goleiro não pode tomar um gol desse, ele sai na bola, ó. Mas é um gol bonito, né? E o que a gente vê aí é que os jogadores de Vargas, do craque raiz, eles sabem melhor bater na bola do que os caras que jogam futebol profissional hoje. Campo ruim, bola às vezes ruim, grama ruim, sintético ruim, olha o gol desse cara fez, ó. Ele vira do outro lado, ó, ele é acima do peso, ele bate tirando da bola, faz um gol incrível aí e mostra a qualidade dos caras que sabem bater na bola. Você não precisa ser profissional pra saber bater na bola. É só ter o dom lá, o centroavante, vai, toca de canhota. Ó, bate, ó, você vê? Ele errou o gol, mas tudo bem, mas ele bate, não, ele fez o gol. Ó, ele domina com a canela, tá vendo, ó? Ó, fura a rede, faz um gol bonito. Essa é, ó, ó. Não, e outra coisa, o legal é que ele corta o zagueiro, né? Ele corta o zagueiro e faz o gol, aí você vê que as bolas paradas é uma coisa, nossa senhora, que golaço, cara. Aqui não dá pra ver bem porque o cara filmou, né, do lado alambrado, né? Deveria ter o filmado do outro lado, né? O cara fosse pro outro lado, ele filmou, né? Você vê, ele bate firme, seco na bola, lá, Marcelinho, né? E faz um rolaço aí, já, ó. Bola no canto do goleiro, mesmo que o goleiro fosse, não pegaria, porque mete no ângulo. Pô, os caras batem muito bem na bola, né, cara? Cada jogador que poderia ter sido profissional e não teve oportunidade, né? Impressionante, né? Às vezes o moleque passou em clubes de todos os... Não teve chance aí, tem os caras que não jogam absolutamente nada aí. Aí, ó. Tem chance. Não, é esse o esquema, né? Nossa! Porque aí é o seguinte, a barreira, tá vendo? Foi falta dentro da área. Aí ele vai dar o coisinho, o goleirão vai... Mas foi gol? Foi gol, porque eu... Ah, entendi agora. Agora que eu entendi. O goleiro tá na barreira, tá vendo? O goleiro tá na barreira, tá vendo, ó? O goleiro tá ali, tá vendo de amarelo? E o cara ficou lá. E quando ele mete por cima, o cara vai e faz o pênalti. Ah, entendi. Foi pênalti. Foi pênalti, ó lá. Ele vai e faz o pênalti. Olha lá, o Rafa vai, tira com a bola. Não seria melhor o cara estar no lugar do cara? E o goleiro tá na barreira? É, comeu, comeu. Cara, que porra é essa, tá vendo? Olha lá. Aí o cara vai e se é o goleiro, não é pênalti. Segura a bola tranquilo. Olha o goleiro ali, ó. Ele pode ficar, tá vendo? Olha lá. Ele mete por cima, inteligente. Ah, foi, mas eu acho que era dois lances. Se o cara talvez tivesse deixado entrar, não seria gol. Valeu, rapaziada. Continuindo no CAC Raiz. Vamos embora, estamos firmes e fortes.